Já no aquecimento, dá pra sentir o clima descontraído entre elas. É muito legal porque a gente convive juntas desde 8 anos, 9 anos de idade. Então a gente não tem essa amizade só dentro da ginástica. Fora da ginástica também, a gente sai juntas, a gente passeia, vai para shopping, para praia, a gente faz tudo juntas. Além disso, Natália Gaudi, Brielle D'Altoé e Emanuele Lima compartilham mais uma alegria, a de serem convocadas para a seleção brasileira. E não é a primeira vez. O ano passado, eu e a Natália já tínhamos sido convocadas. Esse ano a gente ainda estava meio confuso, meio em dúvida sobre quem ia ser convocada, se iam ser duas ginásticas ou quatro ginásticas convocadas. E graças a Deus saiu a convocação, né? Três, Espírito Santo. Depois da convocação, o treino das ginásticas vai continuar o mesmo. Isso porque, mesmo antes da boa notícia, elas já estavam em um ritmo acelerado. A gente mantém o ritmo que nós já estávamos programando. O nosso treino já é muito forte, né? Já é muito puxado. E assim, eu acredito também que o que muda agora é a cobrança. O foco das três está no Campeonato Brasileiro, que vai ser aqui em Vitória, no início de agosto. É, agora vem o Brasileiro, que a gente vai começar a treinar dois períodos, bem forte, porque do Brasileiro vão sair as quatro que vão para o Sul-Americano. Então, o foco está no Brasileiro e, é claro, nas Olimpíadas de 2016. Pela seleção, o evento mais próximo é o Mundial na Ucrânia. Até lá, as três ginastas, companheiras de treino, vão continuar apostando na amizade como chave para o sucesso. A gente tem o mesmo sonho, né? Que é chegar nas Olimpíadas, no Pan-Americano. Então, acho que juntas a gente pode realizar esse sonho e, quem sabe, nós três juntas de novo, né? E vai ser muito bom. E vai ser muito bom.